Salve família, Tchê Bagual aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, vocês sabem que eu sempre faço, tudo que eu descubro que pode facilitar a vida de vocês eu trago aqui no canal, então eu vou fazer um começando bem o volume 1 né, do Lord of the Fallen, Lords of the Fallen, né, eu vou fazer um começando bem pra vocês aí, né, vou dar duas opções de espada pra vocês, vou liberar o segundo olhinho ali pra vocês poderem usar duas vezes a lanterna, beleza? E vou liberar também, vou mostrar pra vocês como vocês utilizar essa magia aqui ó, que faz você reduzir, tomar menos pancada dos bichos, isso pra quem é noob que nem eu, né, me ajudou muito no meu decorrer do jogo, certo? Lembrando que essas coisas só estarão disponíveis depois do primeiro boss do jogo, que é aquela mulher com asa, tá? Se eu ver que muita gente deixar nos comentários que tá com dificuldade de matar ela, eu faço um tutorial matando ela pra vocês, porque eu matei ela bem no início, quase não farmei praticamente nada, tá? Então vamos pro vídeo, né, quando vocês chegarem nessa parte aqui ó, logo depois de um caveirão pegando fogo, vocês vão chegar nessa área do jogo aqui ó, tá? Vocês vão ativar essa bonfire aí, eu vou chamar pelos nomes técnicos de Aldering e Dark Souls, certo? Aí vocês vão vir aqui pro mundo dos mortos, né? Ok? No mundo dos mortos, vocês vão ativar esse elevador aqui Beleza, ativou o elevador, desce aqui embaixo aqui Tá? E aqui nessa estátua aqui, nessa estátua aqui, você vai pegar um olho, nessa estátua aqui, certo? Pegou o olho que tá naquela estátua ali, você pode vazar Tá? Pegou o olho na estátua ali, você pode vazar Esse olho a gente vai usar pra liberar a segunda chama que nós temos ali do lado, tá bom? E aqui é só correr, não precisa perder teu tempo, tá? Já vou dar a dica pra vocês, essas lanterninhas aqui ó Ó Pra que que serve, ó? Ela te dá a ideia de qual inimigo tá marcado, ou seja, esse aqui Ele se torna um inimigo mais forte, tá? E esse inimigo te dá olhos Tá, ó, vou juntar ali ó Olho arrancado Que é um olho pra que você troca por item lá na... Ah, na Firelink se diz É lá onde se reúne todos os NPCs, tá bom? Beleza? Então já de lambuja aí, grátis, vocês já pegaram um... Uma dica de... De coisa, de... Daquelas lanterninhas ali, né? Caso ninguém saiba, certo? Então beleza, descemos ali pegando o olho A gente segue... Segue caminho aqui, tá? Eu vou fazer o caminho real, tá? Vou fazer o caminho real, beleza? Não vou pegar, tá? Beleza? Beleza? Tu vai chegar aqui Mundo dos mortos de novo Senão tu vai te afogar aqui no rio, tá? Só Vai Aqui não tem nada de especial Dá uma exploradinha, né? Vocês Vamos subir aqui E vamos embora, bagualada Vamos matar esses caras aqui Esse aqui seria o tutorial do jogo, né? Essa parte aqui Depois da mulher da asa que começa mesmo o jogo, tá? Aí você vai aqui, derruba a madeira pra fazer o atalho Pra não ficar passando por baixo da água toda hora Aqui tem uns bichos pra vocês matarem Eu não vou matar, vou ignorar E vai embora, tá? Vai embora Vocês joguem mais com calma e vão explorando Meu intuito aqui é mostrar pra vocês As duas espadas e essa magia aí, tá? Então vamos descer aqui Aqui você vai falar com o NPC Ele vai te ensinar a usar a semente Essa porta vai tá fechada Vou ensinar vocês a abrirem ela depois Neste vídeo Esse vídeo vai ficar comprido Tá? Mas o importante é vocês entenderem o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Vou iniciando bem Aqui vai ser a batalha contra o boss que eu falei pra vocês Das asas Se caso algum Se caso vocês tiverem dúvidas Muita gente estiver apanhando Deixa no comentário que eu faço tutorial matando ela Faço tutorial passo a passo Tá? Descendo, matando o boss ali Vocês vão descer aqui E vocês vão chegar no Firelink Que eu chamo aqui, né? Ó, aqui é o Firelink Aqui é onde tem todos os NPCs, certo? Primeiro contato que tu vai chegar aqui, ó Você vai falar com o NPC de chapéu Ele vai tá bem aqui, ó Se ele não estiver aqui Você vai encontrar ele aqui na direita Aqui, ó Aqui na esquerda Me perdoe Na esquerda Tá? Você vai encontrar ele aqui na sua esquerda Ali ele, ó Você vai ali e fala com ele, tá? E você vai comprar esse item Chamado Catalizador De Pastor de Óreos Comprou o Catalizador de Pastor de Óreos Você precisa ter Doze de Radiância Pra usar o feitiço Que a gente vai precisar usar Aquele feitiço de ter defesa, tá? O feitiço desse que dá mais defesa Tá aqui, ó É o Aura de Tenacidade Aonde a gente pega ele? Vamos lá Correndo aqui dentro do Firelink, né? Não esquece de ativar o caveirão ali, né? Que seria a Firelink, né? A gente vai vir pra cá no castelo Vai descer aqui Vai virar à direita E aqui atrás Dessa muamba Você vai encontrar o feitiço, tá? Vou mostrar na transição Todos os bagulho que eu pegar Beleza? A Hora de Tenacidade O que é isso? Pegou o feitiço Você vai equipar ele ali, né? Vai equipar ele aqui E vai equipar o Catalizador aqui Aí tem os doze de Radiância Ali, ó Aperta o número dois Seguro o Ctrl, né? Tô jogando no PC Não sei como é que é o console E aperta o botão esquerdo Ele vai usar o feitiço, ó Você vai tomar menos dano Tá? Ah, Tchê, mas eu não tenho doze de... 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 De Radiância Vai matar os bichos Vai ali na fogueira E sobe leve Padrão Padrão Dark Souls, galera Beleza? Tá Então Pegamos o olho Pegamos o feitiço E pegamos o Catalizador Vamos ativar o segundo olho Ali na direita Ali, ó Embaixo da minha mana, certo? Como eu vou fazer? Mundo da morte Umbral Ok? No umbral Você vai vir aqui, ó Você vai vir aqui na esquerda E você vai falar com essa mulher aqui, ó Aí você vem aqui, ó Encaixar o olho Aí você vai pegar o olho Aquele que a gente achou E vai colocar aqui, ó E ele vai te permitir Você ter dois slots Lá de... Lá do lado, lá, ó Logo abaixo da barra de bana Eu dou um zoom aí Na edição de vídeo Pra vocês verem Beleza? Ok Beleza? Vamos sair do mundo dos mortos Agora nós vamos pegar a primeira espada A primeira opção de espada Que eu vou dar pra vocês Tá? A primeira opção... A primeira opção... Vai de cada um Eu prefiro a de sangramento Porque ela dá muito... Ela dá... Ela não tem tanto dano Que nem essa espada Que nós vamos pegar agora Porém Ela tem... Ela tem... Ela tem pouco dano Mas tem sangramento Tá? Nós vamos pegar essa espada aqui agora Essa espada chamada aqui, ó A espada do reitor Carmin Beleza? Ela dá 171 de dano Mais um Tá? Essa espada aqui, ó Tá? Como a gente pega ela? Pega uma cadeira Pega pipoquinha Guaranazinho Ou assiste quando estiver almoçando No teu trabalho E... Vai comigo Tá? Todos os meus vídeos eu faço Exatamente demorado assim Que é pra vocês não perderem Nenhum detalhe do local Onde é Tá? Beleza? Vou mostrar pra vocês Esse vídeo aqui é focado E mostrar o que vocês tem que fazer De início Quando chega em Firelink Na Firelink ali Pra não sofrer no jogo Tá? Beleza? Cuidado que tem um cara aí embaixo Aí, ó Ele te ataca Me atacou Desgraçado Aqui quando vocês forem jogar Vocês exploram tudo Beleza? Eu só vou ir Direto no objetivo Tá? Cuidado que esses bichos Que dão esse raio aí Que tira muita vida sua Aquela magia de defesa É muito bom Aqui como eu falei pra vocês Ó, vem aqui, ó Se tá com medo de morrer Vem aqui, ó Ativa essa fogueira aqui Ativou a fogueira Vai embora Beleza? Quase a mesma coisa que O caminho do ferreiro lá Só que o ferreiro é pra lá E a espada é pra cá Tá? Vai descer aqui Vai descer aqui Aqui tem um cara aqui, ó Mata ele Ah Esse bug de cair assim É muito chato, velho Enfim Voltei Voltei Mas no mundo dos mortos Não tem problema Cuidado aqui Que tem uns bichos Que impura vocês Tá? Cuidado com esses bichos Que impura vocês Tá bom? Beleza? Mata esse cara aqui Matou Sai correndo aqui Pula Espera posicionar o elevador Vem aqui Pula pra cá também Não precisa matar esse cara aí É só matar esse cara aqui E ser ligeiro Tá? Se quiser matar Tu mata Vai precisar da lanterna Aqui, ó Pra tirar a maldição dele Aí tu mata Tá? Lembrando Vocês não vão chegar aqui Com esse dano Tá, pessoal? Vocês vão chegar mais fracos E eu tô mais forte Tá? Vamos pular aqui no elevador Nós vamos pular ali agora Tá? Tem um itemzinho Pra pegar aqui Que até eu não peguei Ó E vambora Esses pequenos fragmentos aí É que nem fosse titanita Tá? Cuidado aqui, tá? Por que que eu falo cuidado aqui? Porque tem muito bicho Que vai querer te derrubar aqui Pessoal Tá? Então cuidado Aqui você tem que ir com cuidado Tá bom? A espada que tá nas minhas costas É a espada que a gente vai pegar Tá? Depois eu fico a critério de vocês Qual vocês vão querer usar Tá bom? Eu não vou perder muito tempo aqui Mas cuidado aqui, ó Que tem um cara aqui, ó Cuidado em todo que é cantinho Aqui que tem cara pronto Pra te derrubar Tá bom? Mate esses vagabundos Cuidado com o delayzinho Que tem Atrai com calma Isso aí é bicho do outro mundo Cuidado aqui Que vocês vão chegar Vocês não vão chegar forte Que nem eu Que nem eu tô agora aqui Tá? Outra dica que eu dou Coloque ponto Só pra liberar a arma Tá? Essa espada Que a gente tá usando Você precisa dezenove De força Pra usar ela Tá? Ó lá, ó Dezenove de força Tá? Pra usar a próxima espada Aí depois eu falo Pra não ficar Tão 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 bagunçado Na mente de vocês Tá bom? Precisa Tá no modo morto Aqui? Não Não precisa Mas lá Onde a gente vai pegar A espada Precisa Porque nós vamos pegar Duas coisas muito importantes Lá Tá? Nós vamos fazer Duas coisas muito importantes Tá bom? Cuidado pra não ficar Muito tempo No mundo dos mortos Senão vem aqui Vem um bicho que Que te mata Tá? Aqui vai ter item Pra pegar e tal Vamos sair do mundo Do mortos Tá? E vamos Onectar a espada Primeiro, tá? Tô indo Tão dezenove de força Pra utilizar essa espada Essa porta aqui Vai tá fechada Nesse tutorial Vou ensinar vocês A abrirem ela Porque vocês vão Precisar dela aberta Tá? Então, ó Viramos a direita Da porta ali A porta vai tá fechada Pra vocês Chegando aqui, ó Vocês vão utilizar A lanterna Olhando pro chão Até mais ou menos Ali onde que tá Aquela parte ali, ó Tá? Chegou aqui, ó Solta a lanterna Tá? E agora pra gente Continuar Mundo dos mortos Tá? Aqui tu vai ter que Puxar o elevador Até que o elevador vem Vocês matem Esses bichos Que vão sair da parede Aí, ó Tá? Mata os bichos Pra não morrer Aqui o elevador Vai vir Você vai puxar Com a lanterna A chave Pra abrir aquelas portas Que eu falei ali atrás Não sei pra vocês Ela vai tá Naquela estátua ali, ó E naquela estátua ali Tem dois demônios Pesados Então Vocês já Imaginam o que tem Que ser feito, né? Eu já vou mostrar pra vocês Primeiro Vamos pegar a espada A espada é aqui em cima Precisa Tá no mundo dos mortos Pra subir aqui Então tu não consegue Tá? Aqui tu vai tá fraco Pra matar aquele bicho Só desvia Desvia de tudo E aqui, ó Bem aqui nesse corpo Vai tá a espada Muito forte Além dele ter um dano absurdo Ó, é pegar essa espada Aqui, ó E vazar, ó É isso Pegou a espada Vaza Entendeu? Só vaza Você vai pegar essa espada Que eu tô usando Tá bom? Pegou a espada Vem pra cá Rápido Correndo Chega aqui Usa a lanterna Puxa Pega a chave Que vai cair E, ó Os bichos ali, ó E vaza Corre Como se não tivesse amanhã Vem aqui E sai do mundo dos mortos, ó Saiu do mundo dos mortos Zero problema Vem pra cá Abre a porta aqui E agora aqui A gente vai lá Pra bonfire De novo Pegamos a primeira espada E a magia de defesa Né? Temos a magia de defesa E a espada Ok? Vambora A gente vai subir aqui Tem itens pra pegar ali embaixo Mas como eu falei pra vocês Não dou spoiler de tudo, não Só o que eu acho Que é interessante Pra vocês não sofrerem tanto No início do jogo Tá bom? Chegando aqui com a chave Tu vai abrir aquela porta lá Você vai abrir essa porta aqui Tcharam Chegamos em Firelink Beleza? Chegamos aqui em Firelink Já estamos com essa espada Bichão E a magia de defesa forte Ok? Então agora a gente vai pra segunda espada A espada que a gente vai pegar É essa aqui agora, ó A espada glorificação sagrada A minha já tá mais três, tá? Ela ataca mais rápido Ela tem menos dano Porém ela dá um sangramento absurdo Tá? E detalhe No mundo dos mortos Ela dá mais dano Do que aquela que eu mostrei antes pra vocês Pra utilizar essa espada aqui Você só vai precisar ter doze de agilidade Entendeu? Então aí tu vai fazer uma escolha Se você quiser usar a espada pesada Dezenove de força E doze de radiança Pra usar a magia de defesa Quer usar de sangramento? Pega ela depois, né? No caso, doze de agilidade E doze de radiança Pra ter a magia de defesa Bora pegar ela? Então vambora Mesma coisa Vamos vazar daqui E vamos fazer o caminho até lá Tá? Porque eu gosto de fazer o vídeo direto Porque eu sei que assim Vocês vão entender Vai ter gente falando É, porque podia resumir Cara, não assiste, cara Simples assim Se tá muito pesado pra você Assistir o passo a passo E você nasceu Com um QI mais elevado Parabéns pra você, mano Mas eu espero que vocês entendam E respeitam as pessoas que tem Eu sou um cara que gosta De ver o tipo de vídeo Assim, bem explicado Porque eu tenho dificuldade Pra entender Tá? Caiu aqui de novo E vambora Segue viagem Se você tiver a magia De auto defesa Já aqui, ó Já pega ela e já usa Já usa pra Aí, ó Já quase não tomar nada de nano Entendeu? Se tiver ela Já usa Já usa pra não sofrer tanto E vai embora Ó, vai Essa espada aqui Tá um pouquinho mais complicada De pegar Mas eu vou até onde ela tá Beleza? E vou te dizer É uma delícia usar essa espada Eu O pessoal vai dizer Ah, Tchê, mas tu falava Que não usava sangramento No Elder Ring Sim, mas aqui eu tô usando Porque aqui eu gostei Aqui Aqui talvez Não seja a meta Porque aqui deve ter Várias outras builds Eu descobri que tem boneco secreto Também Beleza? Aqui a mesma história Que eu falei no vídeo anterior Quem assistiu Aqui vai ter um boss Vai ter um boss aqui Certo? Quando ela tiver Com a vida vermelha Você bate normal Com a vida azul Você usa a lanterna aqui, ó Você usa a lanterna aqui E puxa E Senta o dano nela Certo? Aqui, se eu não me engano Vai ter um item Você vai usar a lanterna ali, ó Tá vendo? Cuidado pra não usar Esse poder aqui, ó Olha o que acontece, ó Essas bolas Explodem Se tiver perto Morre Ali Naquela estátua Provavelmente vai ter Um item Não lembro agora Mas é um item Que aumenta O seu Essos Flash Que no caso É essa cruz, tá? Aqui Como vocês viram No outro vídeo É bem simples Chega aqui Chuta ele pra baixo Já era E vamos até lá Sem atalhos Tá? E até eu usar atalhos Mas é melhor não usar Porque vai ter gente Que não vai assistir O primeiro vídeo Que eu fiz E aí, né Aqui, se você tem Alguma dificuldade Coloque a semente Aqui no chão, ó Tá piscando Na lateral direita ali Quer dizer que Se tiver uma semente Ali, você coloca Pra gerar uma Uma bonfire, né Pra tu resetar e tal Na primeira run Primeira passagem tua Por aqui Vale a pena colocar Depois lá na frente Tu libera a fogueira Tá? Então aqui A gente vai embora Beleza? Vou desviar desse cara aí E vou embora Não vou perder tempo Com ele, não Cuidado com esses caras aí Que jogam essa porcaria Desse ataque de raio Aí, ó Eles são muito chatos Aqui nós vamos Com o mundo dos mortos Porque, como eu falei Eu não vou pegar atalho Não vou pegar atalho O atalho tá ali embaixo Certo? Ali, o atalho tá lá, ó A madeira, ó Lembrando Não esquece De derrubar a madeira Ali Se tiver que passar Por aí de novo E morrer Tu passa por ali Não precisa passar Por cima, tá? Aqui é a mesma coisa, ó Tu vai atrair o monstro Que tá ali Com calma Deixa ele vir Tu derruba ele ali embaixo Ali, ó Ah, cara Meu Deus, cara Então, vambora, família De novo Vamos lá Vamos chegar aqui Que nem eu falei pra vocês Vai ter o cara aqui Na esquerda Vocês vêm pra cá Vamos ver se dessa vez Eu não caio Eu não caio Mas ele também não cai Pelo menos morreu De boa Lembrando Vocês não vão ter esse dano Tá, pessoal? Vocês não vão ter Todo esse dano Que eu tô mostrando Pra vocês aqui Tá? Vamos sair do modo Defunto Vocês vão ter Menos dano Tá? Vamos subir aqui E vamos pegar Nossa espada De sangramento Ela não é difícil De pegar O problema maior Dela é achar Um safe Cuidado Com esses raios Desses filha da mãe Aí Beleza Aqui foi Vamos pular Aí esse cara aí Dá pra derrubar ele Viu? Dá pra derrubar ele Dali Só dá um chute Assim ele cai E já era Não tem muito E esses aí É tudo cara Que não fede E não cheira Viu, família? Aí, ó Chegou aqui Matou esse Matou esse Matou esse Beleza? A espada vai tá aqui Beleza? O que é isso aqui? Pegou a espada A espada Chamada Glorificação Sagrada Tá Agora O que eu faço Daqui Vou mostrar pra vocês A bonfire mais perto Pra vocês ir Beleza? Só seguir viagem Tá Lembrando Não vou pegar nenhum atalho Vou subir O morro Como tem que subir O morro Tá Ah, tchê Como é que eu salvo aqui? Ou tu te mata E tu vai voltar lá Na Firelink Ou cê segue Viagem no jogo Aqui E eu mostro pra vocês Onde é o outro safe Que é bem perto Inclusive, tá? Cê vai correr aqui Mata esse cara aqui Tá bom? Mata aquele cara ali Vem pro mundo dos mortos Rápido Mata alguns bichos Desses aí Pra você Recuperar a sua vida Puxa a ponte Né? Mata esses bichos aqui Né? Puxa a ponte Sai correndo aqui Pula Vai embora Aqui a mesma coisa Vai puxar a pontezinha Cuidado com aquele Aquele mago Que tá lá no fundo Lá de preto E às vezes ele te vê E te bate de lá, tá? Aí se você Tá seguindo O tutorial do Bagual Você faz o quê? Mais defesa Ok E aqui não tem Muito mistério não É só ir com calma Aqui, ó Vem por aqui Com calma Tem um item aí Pra pegar Vocês pegam Aqui é só correr, garais Só correr Tá? Olha esse Filha da mãe Só correr aqui, ó Desvia E vem na fogueira Aqui, ó Fechou Vocês estão safe Beleza? Bom Então, gurizada É o seguinte Mostrei pra vocês O olho Pra liberar Dois negócios Azul ali Que eu não sei O nome certo Correto, né? Pra você poder usar A lanterna duas vezes Na hora de puxar A alma do cara Pode puxar a alma Eu acho que é Duas ou quatro vezes Antes seria só duas Incinei vocês Uma espada De De alto Dano, né? Como se fosse Uma Claymore No caso Mostrei uma espada De sangramento Que inclusive Eu acredito Que vocês vão utilizar Muito mais ela Porque eu tô gostando dela Ela tem muito dano No mundo normal Muito dano No mundo numbral E dá sangramento, né? E mostrei pra vocês Mais essa parte Aqui do safe, né? Ah, e mostrei pra vocês Pra vocês Terem a sua magia De defesa Que ajuda na defesa De início Beleza? Então se foi Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Do meu trampo Deixa comentário Se não gostou Deixa também E se vocês quiserem O vídeo do primeiro boss Como matar ele Deixa pra mim Nos comentários Que eu terei o prazer De fazer Um vídeo Ensinando vocês Como matar o primeiro boss Fechou? É nóis Até o próximo Tchau